Moto G73 5G, um aparelho que já enfrentou diversas batalhas aqui no canal, que já venceu diversas guerras mas hoje infelizmente ele precisa parar e descansar porque chegou o seu fim Fala galera, aqui quem fala é o Clover, se você é novo no canal seja muito bem-vindo aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular e no vídeo de hoje eu estou até um pouco informal, esse vídeo é completamente sem roteiro porque eu quis fazer ele de imediato quando me deu essa vontade, esse sentimento de gravar falando do G73 5G quem tem ou quem já viu o G73 no canal sabe que é um celular de excelente performance, bom desempenho bom custo-benefício, entrega boas fotos, é um celular, é aquele celular que as marcas vezes ou outra conseguem acertar no ano e entrega um custo-benefício junto que é um celular muito barato, entrega muita coisa mas como tudo que é bom uma hora acaba, o G73 por sua vez está chegando nos seus finalmentes aí e ele precisa literalmente descansar isso porque pessoal, eu recentemente trouxe alguns comparativos com o G73 que ele estava aqui engavetado em casa e aí quando eu me deparei com os comparativos, todos esses comparativos ele venceria fácil se não fosse por um pequeno problema, uma pequena... é... por uma pequena coisa aí que é o seu preço, se você tem hábito de comprar celular você já sabe disso, se não eu vou explicar quando você, quando você, quando lança um celular, ao passar do tempo aí que o celular vai ficando mais obsoleto de ser um ano, um ano e meio de lançamento, ao invés do preço despencar, ele congela e aí ele começa a subir o preço porque a fábrica, né, a empresa já não fabrica mais o celular você já não encontra mais dele com tanta facilidade e aí vira a lei da oferta-demanda quem tem começa a cobrar mais caro porque sabe que às vezes tem a procura e tem a aquisição e o G73 é um celular lançado em 2023, em janeiro e agora a gente está no mês de abril, né, e eu vim fazer alguns embates que ele venceria fácil mas devido ao seu preço, ele acaba se tornando inviável ele está saindo na faixa de R$ 1.400 a R$ 1.450, até mais aí e esse valor, estamos falando de valores para pagamento à vista se você for parcelar no cartão, vai ter acréscimo e por esse preço, ele acaba ficando inviável hoje eu quis fazer esse vídeo realmente assim, informal, sem roteiro vou soltar esse vídeo aqui no sábado para quem estiver assistindo no dia do lançamento que é o dia que eu gosto de acompanhar vocês no café da manhã do final de semana de vocês eu gosto de sempre soltar um vídeo no sábado não tem nada no YouTube ali que fala que o sábado eu tenho uma audiência mas eu gosto de participar do café da manhã de vocês e eu não vi uma maneira melhor do que não falando do G73 5G se você não sabe, vou falar de forma bem rápida aqui algumas coisas dele mas tem muita informação no canal, é um celular de 128 GB, 8 GB de RAM um processador que acertou em cheio, que foi o MediaTek da Immensity 930 tem carregador de 30 watts na sua caixa, carrega muito rápido a câmera dele de 50 megapixels é fantástico o HDR trabalha muito bem com o equilíbrio das cores estouradas é simplesmente um celular fantástico, som estéreo, tá? muito bom mesmo, fica deixando a desejar ali, talvez na tela IPS LCD e o consumo que a gente tem muitos relatos dos usuários que realmente ele é um celular que tem um consumo maior mas eu já até justifiquei isso explicando todo celular que tem bom desempenho, ele vai ter um consumo um pouco mais alto e um carregador de 30 watts compensa isso aí mas enfim pessoal, esse vídeo aqui seria um vídeo mais na forma de desabafo do nosso guerreiro, se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo se você chegou até aqui e é sinal que está gostando do conteúdo deixe o seu like e se inscreve, vem participar dessa comunidade e deixe o like principalmente para esse guerreiro que é o G735G que como eu disse para vocês, ele venceu muitas e muitas batalhas mas hoje, no preço que ele está, ele fica realmente viável se você encontrar ele na faixa de R$1000 a R$1100, não pensa, corre e compra eu vou deixar links na descrição da Magazine, Mercado Livre e Amazon e esses preços costumam variar você comprando aqui, você me apoia mas se você achar mais barato em outro local, corre e compra não precisa esquentar a cabeça comigo porque esse tipo de celular é xodó a gente tem que ter e se você tiver a oportunidade de comprar e você vai conseguir economizar ainda e ter um bom celular com excelente desempenho vale a pena o investimento no G735G é isso, esse vídeo eu queria fazer mais em forma de desabafo que é um celular que acompanhou aqui o canal em longas batalhas mas, né, infelizmente, talvez vocês não verão mais ele aí enquanto eu tiver esse preço porque eu não posso indicar para vocês ele nessa faixa de preço de R$1500, pessoal fica inviável, eu vejo muito o bolso de vocês e o que vai ser entregue para vocês e assim, se eu ver ele a R$1000, R$1100, eu corro e trago mas hoje é hora dele descansar muito obrigado a você que ficou até aqui não se esqueçam, eu nunca vou desistir e é isso deixa aquele like para o G73 aí esse guerreiro aí esse verdadeiro combatente aí de guerra até a próxima, valeu e foi! Tchau, tchau, tchau